Não contava com a minha estúcia, bebê MC Eric Matheus, hein? O menino é o astro Essa mina é masoquista Pode crer que é malvada Então faz a posição Que eu vou te dar lindar 24 horas por dia Gosta de sentar safado Enquanto tu senta gostoso Vou tapar na sua cara Enquanto tu senta gostoso Vou tapar na sua ronda Os menino é ruim É pouca as palavras Dia é ruim É pouca as palavras Toma-ta-ba-toma, toma-toma-ta-ba-na-pa-na-pa-na-pa Sonho no beat Ou mais toda putaria Essa mina é masoquista, pode crer que é malvada Então faz a posição que eu vou te dar em tapa 24 horas por dia, gosta de sentar safado Enquanto tu senta gostoso Vou tapar na sua cara enquanto tu senta gostoso Vou tapar na sua cara Os menina é ruim, é poucas palavras E a dia já é ruim, é poucas palavras Toma, 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 toma É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma tonta violenta Ele gosta que nós senta, entra, entra, entra Ele gosta que nós senta, entra, 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 entra Os menina é ruim, é poucas palavras E a dia já é ruim, é poucas palavras Toma, 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 toma KS no, KS no Meet Só lança rite nessa fada